Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Atletas do Grêmio Esportivo Juvenil de Tapes foram avaliados nesse sábado pelo Olheiro da Sociedade Recreativa Esportiva Palmeiras, time da capital paulista que disputa a Série A do Brasileirão. A gente observa o atleta que tem qualidade, que tem performance, que a gente enxergue alguma coisa no menino, uma parte técnica, uma maturação baixa, que a gente prevê alguma situação pra ele. Mas se tu vê que ele tem futuro, que ele pode melhorar, que pode levar ele? Posso, eu posso deixar aqui, combinar com o pessoal, pra dar mais um trabalho, pra ver alguma situação que a gente enxergue, que ele possa crescer aqui, pra depois chegar lá, porque a intensidade dos treinamentos lá é muito alta. Um menino com uma maturação baixa, botar mais dias pra treinar. Já tô com a ideia de algum menino fazer isso. Mas o número de atletas não tem. Eu posso chegar aqui e levar dois, três ou nenhum. Tem uma mudança muito grande, né? Um menino de 12, 13 é uma criança, daqui a pouco passa a ser adolescente. E a exigência nos clubes grandes é muito grande. Então, o aproveitamento deles na equipe profissional é muito prematura. E se alguém for escolhido aqui, essa pessoa, esse guri, ele já viaja pra São Paulo? Não, agora não. Agora não. Eu tenho que ligar pra lá, preparar, dependendo da idade, né? Antes, a menos de 14 anos eu não posso alojar. Se eu tiver a ideia de levar um com menos de 14 anos, ele tem que ser alojado fora do clube, tem que estar com alguém, né? A partir dos 14 anos, a gente aloja. Tem que ter exame médico, a permissão dos pais para ser alojado lá no nosso clube. É, é uma mudança completa. O menino fica de duas a três semanas trabalhando, daqui a pouco a gente aprova um menino desse, muda completamente a vida dele. A gente busca meninos pelo Brasil inteiro, ele não pode chegar lá muito tímido, tem que chegar lá pedir bola, falar com os professores. Ele vai sentir saudades de casa. Então, existe todo um preparo que a gente tem que, antes de levar um menino desse, a gente tem que fazer. Entre eu que estou aqui e os professores que trabalham com menino. Foram avaliados jovens nascidos entre 1999 e 2003, do clube e de outros times da região, que se deslocaram a TAPES na tentativa de uma vaga nas categorias de base. TAPES na tentativa de uma vaga nas categorias de base.